Olá, meu nono ano. Boa tarde para vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Entramos no capítulo 2, o grande mosaico mundial, dando continuidade, na verdade, a ele. Nós vamos trabalhar as páginas 74 e a página 90, e as páginas dos exercícios estão logo aqui abaixo. Página 79, 80, 85, 87, 91, 96. Esses exercícios é o término das nossas explicações. Então, o vídeo anterior com esse vídeo, vocês vão ter condições suficientes de poder resolver essas questões desses exercícios. Tá ok? Então, para esse momento, visando nossa prova, o grande mosaico mundial, continuação, capítulo 2, páginas 74 a 90. A gente começa falando da ONU, né? Quem é a ONU? A Organização das Nações Unidas. É uma organização internacional criada no pós-guerra e que tem como principal objetivo garantir a paz no mundo, né? Então, o papel da ONU principal é esse aqui, ó. Garantir com que o mundo possa viver em paz. Maicon, paz em que sentido? Em todo sentido. Tanto no sentido econômico, tanto no sentido social, né? Até no sentido político, a ONU tem o papel fundamental de entrar nesse contexto, de entrar nesse horizonte e de promover, acima de tudo, né? O bem-estar, realmente, da população mundial. Então, ela tem que entrar nos debates, ela tem que fazer parte dos contextos e ela tem que encontrar as soluções junto com o mundo para que, justamente, as coisas possam fluir de uma forma mais tranquila, onde possa existir a paz, onde possa tentar diminuir a desigualdade social e fazer com que a população mundial consiga viver minimamente, né? De uma forma digna, tá? Com sede em Nova Iorque, atualmente, a ONU conta com 193 estados-membros. E aqui vem a subdivisão da ONU. Então, você tem a Assembleia Geral, deliberativa, né? Principal. O Conselho de Segurança, que é um órgão muito forte. A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança são os dois principais órgãos que nós temos dentro da ONU, tá? Os outros conselhos são importantes? São, são importantes. Mas a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança são da onde saem as deliberações, as resoluções e as decisões, realmente, do rumo que o mundo vai tomar com relação àquele determinado assunto que está sendo discutido, que está em pauta na reunião, tá? Então, decide a resolução de paz e segurança. O Conselho Econômico-Social auxilia na promoção da cooperação, economia e social e internacional do desenvolvimento. O Secretariado fornece estudos, informações e facilidades necessárias para a ONU. E o Tribunal Internacional de Justiça, principal órgão judicial. As nossas organizações internacionais que nós temos, né? Primeiro nós vamos tratar da OTAN, a Organização do Atlântico Norte, criada durante a Guerra Fria, com o objetivo militar de conter o avanço do socialismo no mundo, né? Primeiro na Europa, mas depois no mundo, né? A ideia era resguardar os Estados Unidos e o direito do capitalismo no mundo, né? Então, ela foi criada justamente para inibir, para coibir realmente o avanço do socialismo. Aonde aquele socialismo pudesse entrar, antes a OTAN teria que estar presente para tentar justamente fazer com que esse socialismo não criasse raízes, né? Não prosperasse, que ele não viesse dar trabalho, principalmente para os Estados Unidos e para o capitalismo no mundo, tá? Posteriormente em todo o mundo, além de resguardar a integridade dos seus membros. Então, ou seja, proteger o capitalismo e além de proteger o capitalismo, dar suporte, assistência e proteção para todos os países que compõem esse sistema capitalista, tá ok? Com o fim do bloco socialista, em 89, com a queda do Muro de Berlim, em 91, com o fim da União Soviética, a OTAN se fortaleceu ainda mais. Por quê? Porque já não tinha mais os socialistas no mundo, não tinha. Agora, né, a OTAN, ela sofre uma, dá uma encorpada e ela avança também sobre esses países que até então eram socialistas, né? Então, ampliou a sua área de influência sobre os países da Europa, principalmente os que eram socialistas, né? Que havia adotado o socialista como sistema econômico. Então, o socialismo cai, né? E o capitalismo avança sobre esses países que eram socialistas, tá? E dentro desse contexto, a OTAN tem um papel fundamental, porque ela vai defender os interesses do capitalismo e vai defender também os interesses dos países capitalistas. Então, ela avança como um espelho para mostrar esses países socialistas que a prosperidade que existia no capitalismo poderia também existir no socialismo, né? Se eles aderissem ao capitalismo, né? Então, na verdade, quando a OTAN avança sobre esses países socialistas, é por quê? Para acabar de vez com as últimas partículas desse socialismo naquele país e que aquele país pudesse atender, pudesse virar, pudesse se consolidar com uma nova vertente capitalista no seu território, tá? Hoje, seu objetivo central é servir de instrumento de segurança da Europa e dos Estados Unidos. Então, da Europa, principalmente a capitalista, né? E dos Estados Unidos. A OCEA, a Organização sobre a Segurança e Cooperação na Europa, né? É uma organização intergovernamental voltada para a promoção da segurança internacional dos países membros, né? Ou seja, tá muito voltada para a questão da segurança. Ó, vamos prestar atenção. Tem estudos que apontam que pode existir um terrorismo na Espanha, né? Ó, terrorismo na França, um terrorismo na Itália. Então, essa organização aqui é a que fica atenta, é a que fica estudando, é a que fica colhendo as informações para saber, por exemplo, aonde que esse terrorismo possa acontecer, entendeu? Voltada para a promoção da segurança internacional dos países membros, a partir de uma abordagem multidimensional e abrangente. Além das tradicionais questões de natureza, políticos e militares, né? Outras esferas também são incluídas na lutação da OCEA, como questões ambientais. Então, vai defender os interesses nas questões econômicas, das questões ambientais, por exemplo, dos países que são membros dela, né? De desenvolvimento e de sua segurança humana. As questões ambientais, a gente até teve uma discussão há pouco tempo no Brasil com relação à exploração da Amazônia, né? Em que o nosso presidente Bolsonaro tem uma visão com relação a isso, e os países europeus, principalmente, tem uma visão totalmente contrária. Então, a OCEA é que defende esses interesses, porque a OCEA entende que a Amazônia, né? É um espaço, né? É um local onde serve para atender a demanda da humanidade, não só do Brasil, né? Então, a OCEA via com muita restrição os posicionamentos do presidente e a forma como ele estava conduzindo a coisa, porque eu entendi que as propagações, as ideias, né? As palavras do presidente estavam indo totalmente de encontro, estavam indo contra, né? Vamos colocar assim, o princípio básico, principalmente, das questões ambientais que o mundo estava debatendo. Então, ela defende, sim, os interesses da Europa, tá? Mas, tentando transpassar uma imagem de que está dando uma seguridade, está dando um suporte, um aporte para os outros países também fora da Europa, tá? O combate ao comércio de armas e sua proliferação, principalmente nas fronteiras da Europa, né? Para não permitir que esse comércio de armas invada os territórios da Europa. O combate ao terrorismo, igual falei, com estudos, com muita ciência, com muita informação, com muita tecnologia, e medidas de construção e manutenção de paz, da paz, são áreas de destaque entre as ações da organização, tá? Então, ela é toda voltada num aspecto multidimensional, pensando justamente na Europa como um todo, tá? A base dela é a Europa. O terrorismo está relacionado à utilização da violência física ou psicológica contra as instituições pessoais e governos, né? Então, volta e meia, na televisão a gente presencia aí fatos novos que trazem visões de grupos terroristas com relação às suas lutas e a não aceitação de uma política internacional voltada e que estão sendo impostas para eles, né? Então, eles tentam, através da força, se contrapor, tentam demonstrar, através do terrorismo, a não aceitação e que existem pessoas que estão vivendo do lado de fora, dessa bolha, né? Que não concordam, que não atuam, que não compactuam com os rumos, por exemplo, da economia e da política no mundo. Então, muito dos aspectos terroristas que nós vivemos no mundo atual é reflexo justamente dessa posição econômica, dessa posição política que o capitalismo, que a globalização tem apresentado aos países, né? Aos grupos de países do mundo. Então, existem aqueles países que se sentem menos assistidos ou mais explorados e que não entendem como favoráveis a esse processo de exploração, né? Não aceitam esse processo de exploração e tentam se impor, tentam apresentar as suas justificativas através do terrorismo, entendeu? Então, são concepções ideológicas que estão contidas dentro desse cenário. Ah, mas pode ter uma concepção religiosa? Pode. Pode ter uma concepção econômica? Pode. Pode ter uma concepção política? Pode. Pode. Uma luta de terras, né? Uma luta religiosa? Sim, pode. Sem problema nenhum, tá? O atual terrorismo nasceu ao longo do século XIX, a partir de dois fenômenos sociais completamente opostos. Grupos étnicos e nacionalistas, né? Que lutavam pela afirmação de seus estados de nação. E movimentos anarquistas, que visavam por meio de luta de armada, né? A destruição do Estado como uma forma de criar uma sociedade livre. Então, você vê que tem todo um fundamento por trás dessa lógica apresentada como terrorismo, né? É o ideal? Claro que não, né? Muitas pessoas pagam esse preço? Pagam. Muitas pessoas morrem de forma inocente? Morrem, né? E é uma coisa que o mundo todo está atento, que o mundo todo tem lutado, tem buscado encontrar uma solução para que possa diminuir as ações desses terroristas, né? Que cada vez mais, pelo aparato tecnológico, tem se aprimorado, tem desenvolvido técnicas e mecanismos que possam atuar de forma presente e de longo alcance também dentro das suas ações, né? Então, não necessariamente o cara precisa, hoje em dia, estar em um determinado país para promover um ato de terrorismo, né? Dependendo da sua ação, dependendo da sua engenhosidade tecnológica, ele pode estar em algum ponto, em algum local e demandar a ação para que ocorra naquele espaço. Podemos destacar, dentro desse contexto do terrorismo, o ETA, né? O grupo básico que reivindica a independência da Espanha, né? O exército republicano irlandês, que é o IRA, que votou pela independência da Irlanda em relação à Grã-Bretanha e à Al-Qaeda, entre outros. A Al-Qaeda, principalmente, com relação ao conflito que tem com os Estados Unidos no mundo, né? Víde as torres gêmeas, no 11 de setembro, tá? A Al-Qaeda de Osama Bin Laden, né? Com o fim da Guerra Fria e o processo de globalização, ao contrário do que se pensava, não serviram mais para diminuir as práticas terroristas que diversos grupos assumiram como forma de alcançar seus objetivos. Pensava-se que com o fim da Guerra Fria o terrorismo também ia acabar. Não, não acabou, né? Livres da bipolaridade ideológica e de posse de novos e sofisticados instrumentos de comunicação, como internet, GPS e bélicos, né? Esses grupos ampliaram seus raios de ação e poder de destruição. Legal. Acaba a Guerra Fria, vai acabar o terrorismo? Não. Fortaleceu esses grupos, principalmente através da tecnologia, né? Então, através da internet, estudos que eles promovem, áreas que eles querem atuar, é tudo minuciosamente estudado, como que eles vão fazer, tecnologia que eles vão utilizar, qual é o tipo de arma que eles vão utilizar. Isso tudo é bem estudado, bem definido, né? E o GPS serve justamente para dar essa seguridade, esse ponto-chave. Onde eu quero acertar? É ali. Então, vai direto, né? Sem perder tempo, né? Sem tentar provocar grandes estragos ou matar muitas pessoas inocentes, né? O GPS é utilizado muito nesse sentido, tá ok? E aí a gente entra nas grandes civilizações mundiais. Você tem a cínica ou a chinesa, né? Que surgiu aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Apresenta o confucionismo como um de seus principais pilares e como área espacial. Abrange o sudeste da Ásia, o Vietnã e a Coreia do Sul e do Norte. Então, você vê o seguinte, né? A grande variedade de civilizações que nós temos no mundo, né? Cada qual com sua cultura, cada qual com suas raízes, cada qual com sua maneira de ser. E isso, muitas das vezes, é um problema dentro dos territórios, né? Existe a questão da xenofobia é justamente quando não há aceitação de um determinado grupo em relação ao outro, né? Por exemplo, um japonês que tenta entrar lá na China ou um hindu que tenta entrar, uma civilização hindu que tenta entrar na japonesa, né? E aí você tem conflitos de interesses, né? Você tem problemas, porque a japonesa vai dizer o seguinte, ó, nós temos a nossa maneira de ser, nós temos o nosso jeito, nós temos a nossa cultura, nós temos o nosso pensamento, nós professamos a nossa fé desse jeito, né? O nosso trato com a sociedade é assim, nós temos as nossas regras e nossos valores estabelecidos. E aí você tem um problema, porque quando um outro grupo migra e entra nesse outro grupo que aqui já estava, ele está trazendo consigo, né? A sua variedade também, a sua variedade cultural. Então, você vai ter essa cultura aqui que vai entrar em choque com essa cultura aqui. Então, muitas dessas pessoas que já estavam aqui na japonesa não aceitam a hindu por isso, porque acham que a hindu, por exemplo, né? Estou dando a hindu e a japonesa como exemplo. Acham que a hindu pode provocar transtornos sociais e desequilíbrios sociais e econômicos dentro da japonesa. Então, por isso que nós temos a xenofobia, que é o racismo ao imigrante. Não aceita o imigrante, pratica a violência ao imigrante, tá? Por não aceitar a diversidade dessa população mundial, dessas civilizações mundiais e entender o seguinte, que o encontro de culturas pode ser algo benéfico, sim, para a organização social no mundo, né? O encontro de culturas pode trazer, dentro desse contexto da dialética, uma nova formação social, uma formação mais enxuta, uma formação mais ajustada, uma formação de respeito, uma formação de carinho, uma formação de amor junto ao seu próximo, tá? E que, muitas das vezes, quando você migra, não é simplesmente porque você está migrando, porque você quer. Você migra, muitas vezes, por necessidade. Você migra por expectativas de trabalho, né? Por condições de vida, tá? Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos na civilização mundial, que vai refletir justamente no contexto da xenofobia, né? Então, os países, cada vez mais, procuram proteger as suas fronteiras e não permitir que outras civilizações avancem, né? Outras culturas avancem sobre o seu território. Primeiro, porque as pessoas que lá já estão acham que quem está chegando vai tomar os seus postos de emprego. E, segundo, você tem uma confusão social que pode surgir a partir daí com o choque de culturas, com o choque entre civilizações. Beleza? Então, você tem a japonesa, oriunda da civilização cínica, né? Tem, como se fosse, a cultura do budismo. Você tem um hindu, com a sua origem. Sua origem remonta aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, né? Mas, como religião já era fundamental para a cultura da Índia desde 2.000 anos antes de Cristo, é um pilar da civilização indiana, né? Essa religião desempenha até hoje um papel central no modo de vida das populações do subcontinente indiano. Nós temos a islâmica, que é originária da Península Arábica, século VII, da Era Cristã, né? A partir dos ensinamentos de Muhammad, né? Chamado também de Maomé, no Ocidente. Nós temos a ocidental, que surge aproximadamente 800 anos depois de Cristo, com a construção da Europa pós-feudal, que baseia-se no cristianismo romano em valores como democracia e liberdade individual. O cristianismo é uma religião monoteísta, né? Acredita num único Deus, que existe sob três formas, Pai, Filho e Espírito Santo, que constitui a Santíssima Trindade, tá? E ela também é muito desenvolvida, principalmente, né? Na Europa anglo-saxônica, na América anglo-saxônica e América Latina, tá? A ortodoxa, que é resultado da cultura bizantina. Essa civilização tem seus fundamentos na cristã ortodoxa, ou seja, eles são muito conservadores, tá? Eles não se abrem ao novo, não se abrem a novas propostas, tipo a Igreja Católica, você tem a Igreja Católica ortodoxa, mas você tem uma Igreja Católica hoje mais flexível, né? Que comunga da teologia da libertação. Então, assim, não, esse nome é ortodoxa ortodoxa, é conservadora, né? Não aceita influências de um novo tempo, permanece do jeito que sempre foi, né? Neva-se fundos e fragmentos do renascimento, do iluminismo das culturas da Europa oriental. Latina-americana, fruto da civilização ocidental. Começou a ser elaborada após a invasão do continente pelos europeus, aqui na época da colonização, tá? Quando os valores culturais ameríndios, né? Tipo, quando os europeus chegaram aqui no território brasileiro, quando os índios já estavam aqui, começaram a se difundir com os valores culturais ocidentais e africanos, né? Quando, então, os índios já estavam aqui, os europeus chegaram e depois vieram os afrodescendentes. Nisso formou o nosso tripé social. Primeiro nós tínhamos o índio, depois chegou o português e depois chegou os afrodescendentes. Então, essa mistura formou essa civilização latino-americana que nós estamos abordando. E no nosso último tópico, nós vamos falar da Eco 92, né? Que foi um grande momento de discussão realmente no mundo, né? Voltado aqui totalmente pro nosso Brasil, pro nosso Rio de Janeiro. Está aqui, ó, realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, né? Que o Brasil fez um balanço tanto dos problemas existentes quanto dos progressos realizados a nível de meio ambiente no mundo, tá? Então, a Eco 92 contou também com um grande número de organizações não governamentais, as ONGs, que realizaram de forma paralela o Fórum Global, que promoveu a declaração do Rio ou Carta da Terra. Então, daqui saiu uma grande proposta que pensava realmente na questão ambiental, que pensava como que esse meio ambiente poderia ser utilizado de forma sustentável, como que ele pode ser respeitado, né? Como que esse meio ambiente pode ser utilizado, sim, pra nível econômico, mas, acima de tudo, as práticas que deveriam ser adotadas como princípio de preservação desse meio ambiente mundial, tá? Nesse meio ambiente global. Duas importantes convenções foram aprovadas durante a Eco 92. Uma sobre a biodiversidade, respeito à vida, né? E a outra sobre as mudanças climáticas, tá? Ou seja, nós estamos falando de mudanças climáticas, nós estamos falando de efeito estufa, nós estamos falando de aquecimento global, reflexo da forma como os países no mundo estão se apropriando dessa natureza, desse meio ambiente, né? Cada vez poluindo mais, cada vez degradando mais, isso tem gerado sérios impactos no clima no mundo, tem aumentado cada vez mais a temperatura do mundo, né? Derretimento das calotas polares, aumento do nível médio dos oceanos. Esse oceano já está tomando parte do território, né? Do continente, onde até então ele não chegava. Você não está falando de muita poluição, nós estamos falando do buraco da camada de ozônio, nós estamos falando de vários fatores que são provocados por causa dessas mudanças climáticas que nós temos vivido nos últimos tempos, tá? Outro resultado fundamental, importância, foi a assinatura da Agenda 21, um plano de ações com metas para a maioria das condições ambientais do planeta, tá? Então, assim, saíram metas, estipularam-se metas, foi planejado e estipularam-se metas para que se pudesse alcançar. Maicon, o que foi alcançado com relação a hoje, até hoje, com relação a essa Agenda 21? Muito pouco, muito pouco, porque o que existe é um egoísmo muito grande entre os países, né? Cada um pensando muito em si, principalmente os países ricos, eles acham que o problema da poluição do mundo é dos países pobres, e os países pobres acham que o problema da poluição do mundo é dos países ricos. E fica esse debate, né? E a proposta em si, a Agenda 21, que trazia vários elementos importantíssimos para a discussão desse meio ambiente, de uma agenda desse meio ambiente no mundo, acaba sendo esquecida por causa do interesse, do individualismo do homem cada vez mais em suas ações. Então, a Agenda 21 consiste em um acordo estabelecido entre 179 países para a elaboração de estratégias que adjetivem o alcance do desenvolvimento sustentável. Ninguém está dizendo que não pode, que o meio ambiente não pode ser utilizado, que ele não pode ser economicamente utilizado. O que se está dizendo é que existe uma forma sustentável para que isso possa acontecer. Que se retire realmente dessa natureza somente o que é essencial, o que é necessário, nada mais, nada além disso. Então, esse documento está estruturado em quatro seções. Dimensões sociais e econômicas, ou seja, os impactos sociais e econômicos desse meio ambiente. Conservação e gestão dos recursos, ou seja, né? Conservar e gerir esses recursos para que eles não venham a se esgotar. Fortalecimento do papel dos principais grupos sociais, ou seja, né? Fomentar, sim, a existência desses grupos sociais que possam lutar, debater e procurar soluções para serem implementadas como forma de seguridade para esse meio ambiente. E os meios de implementação. Pensamos em tudo? Como que vamos promover? Como que vamos implementar? Como que vamos articular tudo isso? Beleza? O aprofundamento da Convenção sobre as Mudanças Climáticas resultou na elaboração do Protocolo de Quioto, em 1997, né? Que objetiva a redução da dimensão dos gases que agravam o efeito estufa. E aqui tem um problema. Que o Protocolo de Quioto não foi assinado até hoje, por exemplo, pelos Estados Unidos. Ele não aceita. Ele diz que o problema da emissão de gases, do agravamento do efeito estufa, é reflexo justamente da poluição que os países subdesenvolvidos, os países pobres estão efetuando, e não ele. Então, os Estados Unidos não aceitou essas regras e não aceitou o Protocolo de Quioto, né? Então, nós temos aí uma agenda forte, uma agenda de importância, e que nós temos um país central, o principal país do mundo, né? Que durante muito tempo vem debatendo essas questões e que vem refutando, vem negando, vem tentando se esquivar o máximo possível e não cumprir o seu papel diante do proposto. Porém, muitos países desenvolvidos em desenvolvimento, em virtude do modelo de produção e consumo estabelecido, não colocaram em prática as práticas ambientais elaboradas durante esses eventos, intensificando o aquecimento global. Ou seja, fez a proposta, criou-se a agenda, criou-se o mecanismo, mas na hora de executar, poucos países promoveram essa execução. O que acontece é o seguinte, ao invés de resolvermos o problema, nós estamos piorando a questão do aquecimento global no mundo. Beleza? Então, galerinha, fechamos o nosso assunto. Estou aqui para que vocês precisarem. Não esqueçam de fazer os exercícios. Me coloque à disposição para sanar com vocês qualquer dúvida. Pode me procurar, pode me mandar e-mail, pode me passar mensagem. Nós vamos juntos construindo esse conhecimento de forma com que possa atender a expectativa de vocês para a realização de uma boa prova. Tá ok? Fiquem com Deus, que o Papai do Céu proteja vocês. Estou com saudade. Eu acredito em vocês.